Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao canal Damião Frituoso, vídeos diversos. E nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês passo a passo como fazer um vasozinho desse aqui para caco e outras minis plantas. Mostrando como eu fiz de cimento, no formato que eu fiz, eu vou estar mostrando a vocês passo a passo neste vídeo. Tem esse vasozinho aqui e tem esse outro aqui que eu fiz. Eu fiz esses dois e vou estar mostrando para vocês passo a passo. E da mesma forma que você faz um pequenininho desse, você também vai pegar o mesmo modelo para estar fazendo um grande. É só você ter a forma que eu vou estar mostrando para vocês. Olha só pessoal, eu vou estar usando esse molde aqui para me estar fazendo esse vasozinho aqui. O que é que eu vou fazer com esse molde? Eu vou estar enchendo ele de areia. Bem apiladozinho. E vou estar mostrando para vocês agora como é que eu vou fazer. Olha só pessoal, já enchi já esse... Esse depósitozinho aqui de areia. Bem apiladozinho. Apilei, bati para ficar bem apiladozinho. E o que é que eu vou fazer agora? Vou estar colocando sobre um plástico, né? Para soltar, para ficar tipo um cuscuz. Pessoal, eu vou estar virando esse depósitozinho aqui sobre esse plástico para... Fazer tipo o cuscuz que eu tenho falado. Vou dar uma pausa aqui para me virar, para não derramar. Eu estou só com a mão só aqui e aí fica um pouco complicado. Olha só pessoal, depois de virar, você levanta o copinho. Todo cuidado. Olha só. Ficou esse cuscuzinho aí de areia. O que nós iremos fazer agora? Iremos preparar uma massa de cimento com uma areia bem peneiradinha. Olha só, aqui eu usei essa peneirinha aqui, para peneirar areia. Como você pode ver, ela é bem fininha. Aí está aqui a massinha de cimento. Se você quiser pode botar um cimento bastante forte. Aqui, como você pode ver, ficou bem fininha a massa. Então, eu vou estar fazendo a massa, aprontando a massa aqui. A massa não pode ficar muito mole, pessoal. Eu vou dar uma pausazinha aqui, porque eu vou aprontar a massa e vou estar mostrando para vocês. Olha só pessoal, esta é a massa que já está aqui, quase no ponto já. Já não está muito mole demais, mas está num jeitinho bem. Já num jeito já da gente estar fazendo ali o nosso vasozinho. Está vendo como está? Então, vamos lá. Vou estar mostrando para vocês como a gente faz. Então, é isso aí, pessoal. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Primeiro eu vou encher as bordas deles aqui ao redor de cimento. E de lado aqui, de cimento. E vou estar mostrando para vocês até cobrir a parte de cima. Olha só pessoal, agora vamos. Vai lá. Eu uso uma colher, uma colher normal, colher da cozinha. É muito boa, ela é bem prática de trabalhar com ela. Eu não tenho ainda aquelas colherzinhas pequenas ideal. Então, olha só como é que você vai iniciar. Você vai iniciar primeiro fazendo um círculo ao redor dele, tipo uma aliança. Olha só que você já vai fazendo a borda de baixo, né? Está vendo aí? Fechou? Todo o círculo. Agora você vai colocando mais até em cima. Até chegar essa partezinha aqui. É bom que o cimento fique bem, bastante ligado. Para que ele possa colar bem colado. Até porque não tem nada assim. Espalhar um pouco o cimento. Depois você vai tirando. Que é bom. O plástico, eu já boto o plástico para ficar mais fácil de... Do cimento descolar depois. Quando vai cair no chão, você vai subindo, ó. Porque às vezes ele solta um pouco. Mas vai cobrindo aí. Isso aí, pessoal. É igual... Está cobrindo um bolo para enconfeitar. Você vai cobrir essa parte todinha. Faz de conta que isso aqui é o bolo, né? Aí você vai cobrir a partezinha de cima. Tem que fazer uma partinha bem grossa aqui em cima. Que é onde vai ser o fundo do vaso, né? E lembrando, pessoal. Da mesma forma que você faz esse pequeno aqui. Você também faz um grande. Se tiver muita zoada aí, pessoal. Porque eu moro aqui na avenida. Olha aqui, acolá. Passa uns carros meio zoados dentro aqui. Está vendo aí, pessoal? Cobrindo ele todo, ó. Cobriu todinho. Você só vai cobrir agora alguma brechinha. Pegar um pouquinho de cimento. Cobrindo algumas falhas que ficou. Vai modelar ele todinho. Aí eu vou estar mostrando para vocês o que é que eu uso para estar fazendo o formato, né? Para quem usa a sua criatividade, pessoal. Tem um ditado que diz que quem não tem pão, taça com gado. Eu não tenho material, né? De trabalhar ainda, né? Mas em breve eu quero ter. Eu quero aperfeiçoar, né? Eu quero aperfeiçoamento a cada dia para o meu trabalho. Eu estou iniciando agora. Aprendi agora com alguns vídeos também que eu tenho visto aí com uns amigos do YouTube. Né? E tenho aprendido. E o que eu quero estar mostrando para você também aí. Que me segue no meu canal. E aí de já você aí que se gostar desse vídeo, deixe seu joinha aí. E se não for inscrito, pessoal, inscreva aí. E se sentir desejo aí, clicar no valeu aí também para fortalecer o canal. Né? Então é isso aí, pessoal. Depois de estar cobrindo essas falhas aqui. Esses buraquinhos que ficou para... Não ficar um lado mais... Largo do que outro. Mais... Robusto. Então é isso aí, pessoal. Depois de ele estar bem cheio, Olha só o que é que eu vou usar Para... Fazer... Modelar ele aqui. Né? Isso aqui é um pedaço de hélice de ventilador. É isso que eu peguei para mim fazer aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que eu faço. Olha só aqui. Eu começo a passar aqui de lado, né? Vai modelando. Aí eu vou passando até tirar todo o excesso que às vezes fica uma falhazinha. É como se estivesse passando uma... Uma régua de pedreiro na parede. Aí se tiver alguma falhazinha, você vai e tira. Aí pessoal, depois de você tirar todo o excesso que eu passei, você vai só modelando. Né? Se você quiser ele lisinho, né? Você faz ele lisinho. Aí se não, você... Joga um... Um pozinho de cimento. Para ele ficar... Bem... Tipo... Cascarento um pouco, né? Mas se não, se você quiser, você vai só modelar mesmo com a colher. Aí você está se perguntando aí... E esse vasinho, como é que eu vou fazer... O furo do meio dele. Né? Então, ó pessoal, eu vejo que ele já está aí, ó. Eu estou mostrando a forma aqui de fazer para você. Então, você vai usar aí a sua criatividade. Depois que secar... Se você quiser passar uma lixinha fina, você passa para pintar. Então, olha só aí pessoal. E aqui... Eu uso um canudinho. Né? Eu uso um canudinho desse. Para estar fazendo o furozinho do meio. Olha aí um pouquinho para não... Para não arranhar. Olha só. Aqui o furo, ó. Quando você vê que já chegou na terra. Aí você... Pronto. Já chegou, já... Já ficou o furo do meio. Agora eu vou fazer o pezinho dele. Olha só pessoal. Aqui, ó. Eu fiz a... Os pezinhos dele, ó. Furozinho no meio. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma buchinha molhada para tirar esses excessos aqui que fica umas barroquinhas. E aqui pessoal, você passa a buchinha bem levezinha. Só para... Aqui a bucha é grande pessoal. Olha só. A bucha ela vai tirando... Alguns... Defeitos que tiver. Olha só. Aí pessoal. Depois que tiver tudo prontinho, tudo bem feitinho. Aí você... Espera secar. E quando secar, vou estar mostrando para vocês aqui... Qual é... O último processo. Então é isso aí pessoal. Olha só. Nosso vasozinho está pronto. Né? Agora eu vou estar esperando ele secar. Agora a gente está mostrando para vocês... Né? Como... Ele vai... Ficar. Ok? Sim pessoal. Eu quero mostrar para vocês também esses outros vasos que eu tenho feito aqui. Olha só. Eu fiz nesse mesmo formato aí. Qual foi a forma que eu usei? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui pessoal. Olha. Esse... Esse daqui ó. Eu fiz com esse aqui. Olha só. Eu fiz o cuscuz. Enchi ele bem cheinho. Aí. Fiz o cuscuzinho. Enchi. Tirei. E comecei a encher. Todinho da mesma forma que eu fiz esse pequenininho aí. E esses redondos aí eu fiz com essa daqui ó. Com essa vasilha de batedeira. Era uma batedeira de bolo. Minha esposa me deu né. Aí eu fiz. Enchi. Apilei. Fiz o cuscuz. Tirei. O cuscuz de areia né. Fiz. Aí enchi todo o arredor. E se transformou nesses vasos aqui. Naquele. E naquele outro ali. Tem mais uns três ali. Então é isso aí pessoal. São coisas que dá pra você ter uma rendinha extra. Eu não comecei a vender ainda. Porque estou começando agora. Mas vou fazer um teste. Mas vou fazer um teste. O vídeo ainda não terminou. Porque eu vou estar mostrando para vocês. Como ficou o nosso vasozinho. Que nós acabamos de fazer. Olha só pessoal. O nosso vasozinho já está seco. Como você pode ver. Está bastante seco. Mas antes de tirar. Eu quero mostrar a outra aqui. Que eu fiz aqui. Para estar mostrando para vocês. Olha só. Olha só pessoal. Isso aqui eu fiz com margarina. De 500 gramas. Olha. Eu fiz dois cuscuzinho. De areia. Dois molinhos de areia. E comecei a encher os dois juntos. Um próximo do outro. Aí quando terminei. Formou. Nesse vasozinho aqui também. Muito bonito para você fazer. Plantar a cacto. Então vamos lá. Sem mais enrolação. Vamos lá. A gente está tirando. Esse aqui eu vou estar mostrando para vocês. Passo a passo. Então é isso aí pessoal. Vamos tentar tirar aqui. Está vendo? Como é fácil de tirar ele em cima do plástico. Olha só como ficou. A areia no meio. E agora aqui. Eu vou dar só um acabamento. Aqui de lado. E vou estar mostrando para vocês. Como vai ficar. Não vou estar fazendo. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Olha só pessoal. Aqui ó. Deu um acabamentozinho aqui nas bordas. E o que é que eu vou fazer agora. Tirar toda a areia daqui de dentro. Olha como é fácil de tirar. Olha. Está vendo ó. Lembrando pessoal. Que eu fiz na parte da tarde ontem. Aí eu estou tirando a parte da manhã hoje. Porque o temporal aqui está frio. E o cimento demora um pouco em enxugar. Mas. Se o sol estiver um pouco quente. Aí em sua região. Você pode botar um pouquinho no sol. Quando você terminar de fazer. E no instante o cimento seca. E é rápido para secar. Quando você ver que está bem sequinho. Aí você vai. E tira. Entendeu. Olha só. Já está ficando já aqui o formato. Do nosso lugarzinho. Olha o buraquinho lá. Que eu furei lá. Está vendo. Vou dar uma pausa aqui. Para mim dar uma limpadinha dentro. E vou estar. Mostrando para vocês. O resultado. Como ficou. Então é isso aí pessoal. Olha só. Já terminei já. Olha só como ficou. Aqui embaixo. Olha só dentro. Aí você para pintar. Você pinta. A cor que você quiser. Se quiser pinta. Tinta óleo. Depois passa um vermelho. Se você quiser. Vai ficar muito lindo pessoal. Então. Aqui é para você colocar. Na janela. Você plantar um pezinho de cacto. Uma plantinha pequena. Como eu fiz com aqueles dali. A ideia vai ser sua. É o que você quiser fazer. Então é isso aí pessoal. Você gostou do vídeo. Então se você gostou. Deixe seu joinha aí. Se inscreve no canal. E nos próximos vídeos. Eu vou estar mostrando como fazer. Aquela outra ali. Que eu mostrei há pouco tempo. Essa daqui ó. Dois. Dois em um. Olha só. Então é isso aí pessoal. Um abraço. A todos vocês.